A marginalidade preocupa munícipes e autoridades de Jabuticabau. O número de usuários de drogas aumentou em uma das principais avenidas da cidade e isso intimida os moradores. Eles se aglomeram em bandos, em locais isolados para não serem importunados. São usuários de crack. Mas quando a droga acaba, eles se tornam pedintes, podendo até cometer pequenos delitos. A Avenida Carlos Berchieri é uma das entradas de Jabuticabau. É aqui a maior concentração de usuários de entorpecentes. Estes dependentes intimidam pedestres, motoristas e clientes dos estabelecimentos localizados nesta região e não se importam com as câmeras. Acabo pedindo dinheiro, esmolas, e acaba atrapalhando um pouco até para a gente aqui, com alguns clientes que ficam na porta. Daqui eles podem ir para outros locais, então é um problema grave mesmo que tem acontecido aqui em Jabuticabau. O terminal rodoviário também é alvo destes usuários. Para o presidente da Amajab, amigos associados de Jabuticabau, o local favorece a permanência deles pela falta de estrutura. As pessoas chegam à noite, às vezes para pegar o seu veículo. Elas também são abordadas porque não tem uma iluminação suficiente e a gente não sabe quem vai estar abordando a gente ali para pedir dinheiro ou outras coisas mais. Então todo o fator da estrutura do terminal rodoviário, ele já não condiz mais com as questões de segurança pública. O CONSEG, Conselho de Segurança, busca ações conjuntas para amenizar o problema, que se torna ainda maior quando os dependentes químicos ameaçam a população. Você para no ponto do semáforo com o carro, eles vão pedir uma moeda, um dinheiro, alguma coisa assim, você fala, não tenho, o que acontece? Eles acabam agredindo. Os usuários afetam os índices criminais na cidade, mas não há relatos de crimes graves. A gente já encontrou ali com, às vezes, alguma ponta de tesoura, canivete, mas geralmente eles causam o quê? Mesmo assim, só a intimidação, eles acabam importunando as pessoas e os comerciantes do local. De acordo com a polícia militar, o número de usuários de drogas que se concentra nesta região da cidade cresceu. E para combater este problema social, é preciso uma ação conjunta envolvendo, além da polícia, poder público e sociedade. Verificamos que algumas pessoas são dos municípios vizinhos. Então, a reunião que eu estive ontem com o seu prefeito foi justamente isso, a gente fazer esse levantamento junto à assistente social, secretaria de obras, a gente fazer um mapeamento, um levantamento, e o nosso intuito é que diminua. A gente possa encaminhar essas pessoas para tratamento, verificar quem são os familiares, para que a gente possa diminuir. A diretora de proteção social da Secretaria de Assistência Social alerta que a resistência em sair das ruas ainda é muito grande. Existe uma resistência grande em função da dependência, né? Porque, eventualmente, eles até falam, olha, a gente quer o tratamento, a gente quer sair dessa condição, mas, às vezes, eles acabam não conseguindo sair da condição pela dependência. E fica um alerta aos motoristas que transitarem pela avenida. Evitar dar qualquer tipo de esmola, procurar usar a via do meio, né? Ali são três vias, então procurar não ficar na via que dá na calçada ou no canteiro, né? Conduzir o seu veículo tentando passar sempre no semáforo verde, vidros fechados, evitar deixar objetos de valor à mostra, que eles acabam colocando o corpo para dentro do veículo e acabam, às vezes, cometendo esses furtos se o vidro estiver aberto. Renata Carvalho, de Jabuticabau, para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Débora Lapini traz mais informações. Débora? Isso mesmo, Pusse. Sobre este assunto, eu converso agora com o Ricardo Alves de Macedo, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública. Ricardo, quais deveriam ser as atitudes no combate ao uso de drogas, principalmente pelos jovens? Boa tarde, Débora Pusse. E é você que nos assiste. Observe. A questão da drogadição não é só um problema de segurança. É um problema de saúde. Melhor, de ausência de saúde. Então, isso tem que ser maciçamente combatido pelo poder público, com políticas públicas voltadas ao combate, ao uso do entorpecente, ao uso da droga. E aí sim, para que bem combatido, isso não se torne um problema de segurança pública. O crack pode ser a droga que mais cria problemas para o viciado e para a sociedade? O crack é uma droga extremamente potente. Ela acaba com o ser humano, ela transforma o ser humano em um zumbi, em uma questão totalmente sem a sua dignidade. Então, não podemos dizer que nenhuma droga seja melhor ou pior, mas podemos dizer forçosamente, o crack é uma droga que verdadeiramente é uma droga. Muito ruim. Em Jabuticabá, a avenida principal é o lugar escolhido pelos usuários. O que fazer neste caso, Ricardo? Pois é. Essas situações, elas devem ser trabalhadas em conjunto. A área da saúde, a área da segurança pública e principalmente a população. Essas pessoas precisam ser tratadas, porque numa ponta é um princípio básico comercial, como se a droga fosse um objeto comercial. Só existe mercado consumidor porque tem quem vende e quem distribui. E quem vende e quem distribui só assim age, porque tem mercado consumidor. Então, é necessário combater tanto o usuário como o traficante também, não só uma das duas pontas. E efetivamente, dar ajuda a quem precisa. Quem não precisa ou quem não quer, o rigor da lei. O tráfico também agora tem escolhido essas cidades menores para criar dependentes? Sim, as cidades menores possuem uma população jovem que ainda delas não se separou, não se apartou para vir para as grandes cidades para estudar, para trabalhar. Afora isso, nós sabemos que o número de policiais nas cidades pequenas é um número reduzido. Então, as pessoas são criadas livremente. E livremente o tráfico acaba avançando nesses locais, acaba distribuindo a sua droga e viciando desde tenra idade esses meninos, essas crianças que depois não conseguem jamais se apartar do vício. E aí acabam a um único fim daquele usuário de droga ou do traficante, que seria a prisão ou a morte. Então, o uso de drogas tem se tornado também um problema de segurança pública? Não tenhamos dúvida disso. A política governamental não é eficiente para tratar. Então, acaba se tornando também um problema de segurança pública. E aí sim, nós temos hoje uma ideia de que não podemos mais combater somente o usuário. Não, tem que ser combatido sim. Ok, muito obrigada, Ricardo. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussy? Ok, Débora.